E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem. Bora continuar Need for Speed Underground 2, direto de onde paramos. Sem mais uma relação, espero que gostem do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar o like, que é o horário dos demais. E, gente, deem um feedback, como é que tá o canal. Vocês sabem que eu perdi esses últimos dias aí, eu tive que configurar tudo de novo. Aí eu acho que eu perdi algumas configurações da minha webcam. Se tiver boa imagem, se não tiver, e sempre... Ah, e tal. Me falem, por gentileza. Se tá alguma coisa diferente, eu falo, nossa... Né? Testar nosso Audi. Um campeonato aqui. Essa é apertada, véi. Mano, as coisas corridas URL não são para babacas. Esses caras vão fazer o que for preciso para vencer. Tente não ficar pra trás. Irmão, você sabe com quem que você tá falando? Ah, você não sabe. Agora entendi. Não sabe, não sabe. Minha nota, eu configurei algumas coisas de... Já deu mais um pouco de cor, porque eu tava muito pálido, gente. Mas eu não lembro a minha configuração. Como é webcam, né? Você faz tudo no manual. Tipo, tem a correção dela de cor. Mas tem os filtros que eu devo ter colocado, que eu... Mano, faz o quê? Muito tempo que eu não mexo nisso. Eu esqueci de conferir. Ah, mas eu acho que agora ficou bom. Tá bem... Bem vívido. Eu não tô parecendo um zumbi. Falando em zumbi, o que vocês estão achando do Lollipop? É muito bom aquele jogo. Hoje eu vou gravar mais. Ô, louco, eu tô em último. Vai, fica conversando quando dirige. Essa música é boa. Sempre quando eu pego essa música aqui, meu vídeo dá direito autoral, né? Uns pais aí que não dá pra assistir. E sabe por quê, né? O que tá acontecendo no mundo. É lá mesmo. Oh! Deram passagem pro mestre. Pô, eu queria o Eclipse, mas o Eclipse é muito devagar, mano. Vou salvar com esse aqui, mano. Olha ele aqui, ó. E aí, beleza? Tchau. 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 Estou na cidade. Oh, é ele, é ele. Vai fora, irmão. Da onde você surgiu? Ah, mano. Um peixe do homem passou. Não, não, não. Só em jogo mesmo. Essa bomba aqui. Toma. É a última volta. A última volta os caras... Tira nitro não sei da onde, velho. Fica vendo, fica vendo. Fica vendo. Fica vendo. Fica vendo. E aí o que a gente vai tocar agora, vamos ver se é pedrada é o quelauf da suspensão isso, não é fico tá o quê? 1 1 2 2 Tchau. O que é isso? Última volta, tá vendo? Olha lá ele chegando, ele já tá chegando em mim já. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Na minha cola, olha lá. O que que eu falei? Olha lá, viu? O cara nem tá usando o níter, ele tá me alcançando, irmão. Um Peugeot, irmão. Lembrando, é um Peugeot, tá? Não, não acredito. Não, não. Não, não, não. Não. Mano. Deixa eu ver se eu salvei o State. É aqui? Quatro? Salvei. Jogo, você tá me tirando? Gente, desculpa, mas eu não vou fazer você ficar assistindo eu dando reprise em corrida, né? Ainda mais porque o jogo tá querendo me roubar. Gente, 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 deixa eu dar voto. Eu acho que eu ganhei agora, gente. Acho que, né? Gente, é tão programado pra máquina roubar a gente, que ele sempre me passa no mesmo lugar. Eu tentei só uma vez, na verdade, que eu acho que eu vou ter que tentar duas agora. E aí? É tão programado pra ganhar da gente, que é no mesmo lugar que ele me passa, todas as vezes. Ah, me empolve o jogo. Sai fora. Ainda bem que tem save state, mano. Quando eu começar o Carbon, ou o Most Wanted, não tem, que eu vou jogar no Xbox. Cês imaginam, né? Eu xingando. Que isso, cara? Gente, teve um vídeo meu aqui do Nid que eu postei antes de ontem. E, tipo assim, um vídeo normal de tá com 400 visualizações. Tem os vídeos que o YouTube divulga. Tem outros. Não. Eu não entendo. Novo inventário. Ah, não. Não, não. Não, não. Onde eu tô? Não, 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 não. Não, não. Quer ver que é o carro que eu quero, mano? Se for o 350Z lá, ou o Magda, que eu vou trocar, mano. Eu adoro aqueles carros. Vamos ver. Essa mosca é pedrada também. Vamos ver aqui. Foi indo certo? Me levou por baixo o GPS. Me levou por baixo o GPS. Você vê que é o carro que eu quero, mano? Ah, não. Se for eu... Né? Tchau. 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 É o carro que eu queria, irmão. Eu sabia, cara. Ah, mano. Mancado. Eu gastei mó nota no áudio ali, mano. Tá, agora... Tem que ganhar umas corridas aí. Fazer uns eventos. Só pra gente levantar uma grana pra poupar, pelo menos, a parte de motor. Motor tudo, né? Eu adoro esse carro, irmão. Eu adoro esse carro, irmão. Tem um sprint aqui. Será que eu ganho? Olha que carro maravilhoso, irmão. Ah, você tá voando comigo, né, GPS? Olha, olha esse som, irmão. Tem tunar. Não, não. É isso aqui, gente. A gente vai salvar com esse carro, tá? Então, eu não vou mais trocar de carro. Acha esse carro lindo. Nunca vi na vida real. Ah, tem uma loja ali, ó. Deixa eu só entrar aqui. Mas eu não vou equipar nada. Porque eu tô sem dinheiro. Vou... Olha, ele... Olha, nossa. O melhor carro do jogo. Esse, o 350... É 350 aqui, né? Incrédible. Culpa, né? Vamos correr essa... Fazer essa corrida aqui? 2 mil? Vamos. Acabou, gente. Para a música também, né? Tá. Não vale. Porque vocês estão tunados. Eu não. Eu não acho. Vocês acham? Eu não acho. Será que eu consigo ganhar? Não consigo, pô. Gente, eu juro que eu não sabotei os carros, tá, mano? Agora esse carro, irmão. Aí é fogo, não. Tenta o nar, vai ser fogo. Meu cara, nem eu alcanço, cara. Olha. Olha. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não vai, mano. O jogo rouba na cara dura, velho. Eu tava lá. Ah, não. Tem que ser bom. Não é não, mano. O jogo rouba, né? Antigamente, os jogos eram assim. Eles roubavam. Antigamente, os jogos eram assim. Antigamente, os jogos eram assim. A performance shop will tweak your ride to get the most horses and torque you need Ayo Jim man, won't you kick some of that, you know You know how you do it man It's a trip people don't even believe we're together right now But tell your story, you know the one I like Riders of the Storm Riders of the Storm Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone An actor out alone Riders of the Storm There's a killer on the road His brain is squirming like a toad The From the Kingdom Yeah I got a i she missed shit I'm not I'm gonna Pressure To des I'd thôi Turma. Acabou. Estamos no topo. I like a dog without his bone. I like a G without his chrome. It's hard to imagine. The homie dog in the jacket. He checking for the checkered flagging. Coming in first, never in last. Because my car too fast. I never ever run out of gas. Because I'm just too clean. I do it up a glass. So fast in your seatbelt. It's so hot. It'll even make heat melt. Wow. Let's go. Agora sim. O somzinho. Yes, baby. É drift? Nossa, vou fazer. 2,200, dá pra fazer essa e aquela outra ali, dá o tempo de vídeo. Já dá pra começar a fazer... É, na verdade tem que comprar mais o restante ali que dá pra comprar, né? Que é freio. Peraí. Acho que eu vou finalizar com ele vermelhinho, hein? Nem aquele brancão, porque eu lembro que ficava lindo também. Qual que sim? Calma. 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 Valeu, irmão. Muito obrigado, viu? Sabe o que é foda? Tipo, 350z aí é lindo. Mas você só pega no final do jogo, irmão. Você quase nem aproveita o carro. Mas é fácil tonar ele e usar no menu. No modo de corrida livre, sabe? Eu vou usar esse aqui, teu filho. Eu acho esse carro lindo. Ah, era? Mas dois papos a conta. Sim. Lindo, 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 lindo. Lindo demais. Oh, black. It was black. Like a doggy carabou. Like a doggy carabou. Like a doggy carabou. Riders on the store. Retrovedor de carbono. Nossa, mais uma drift. Dois mil. Irmão, essa aí, essa mais a outra ali vai dar seis, quase vai dar... Quase sete mil. Oito, né? Acho que passa. Tá bom, já termina de tonar e começa o visual dele, porque tem que alcançar seis estrelas. Colocar tudo top. Top, 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 top. Pneu. Aro. Tudo conta pra aumentar a estrela. Um peijãozinho. Um peijãozinho. Olha o Peugeotinho Aí foi na maldade Pera aí Tá bom agora, hein? Melhor carro do jogo, irmão Um dos, vai Mas vou colocar o melhor carro do jogo Na minha opinião, tá? Cada um tem sempre a sua opinião E todos devemos respeitá-la A gente não respeita, não A gente come na porrada Brincadeira Mais uma capa Fazer essa corrida aqui E encerrar o vídeo Cara, a gente tá na reta final Mas assim, óbvio Tem mais umas corridas Mas tô na última parte do mapa Último cara que a gente enfrenta É o cara que... Do começo, né? Que fez o nosso protagonista capotar Morreu Agora meu nitro é melhor Não, agora eu alcanço Ó Que diferença Parece que o jogo virou Não é mesmo? Pô, deu vontade de continuar A nossa gameplay de Midnight Club, hein? Futuramente eu vou trazer Como eu sempre gravo com antecedência Então, tipo, tem umas músicas Que bloqueiam vídeo Aí eu silencio elas Pra poder rodar o vídeo Direito autoral eu não ligo Porque eu não ganho nada com o YouTube Mas O problema é bloquear o vídeo Olha que delícia de carro, irmão Nem o cara roubando agora Ele não me alcança aqui Viu a diferença? Viu a diferença, né? O cara nem chegou perto Vamos! Vamos, baby! Bom demais É isso, gente? Vou esperar aqui A gente vai encerrar esse vídeo A gente continua amanhã Comentem aí o que vocês estão achando E muito obrigado Quem acompanhou até o final Deixa eu rodar e... Vamos ver se a música é boa, pelo menos A gente vai voltar nessa música Porque, né? Bom Um beijo Um abraço E eu fui